e olha aí galera hoje o trampo zinho diferente aqui ó esse painel aqui ó 250 vou mostrar o outro não corra comecei é ele tá bem feioso tá peraí eu passar aqui o dedo aqui para tirar ele tá fosco não tem brilho de nada eu tirei a chave da moto não ia ligar aqui para você eu tô com meu flash flash ligado e ele tá assim ó e aqui eu vou dar um um polimento nele vou voltar a cor dele original pode não ficar 100% mas seis olha aí que vai melhorar 100% quando terminar eu volto com vocês valeu olha aí galera vocês lembram como era né só que a peça ela tá tipo trincada a da peça a peça tá quebrada aí não dá um destaque tão grande mas a vista do que tá viu gente olha aqui o outro eu vou ligar o flash um pouco de longe porque a peça tá tá trincada aí mas é da peça o amarelo que tinha tirei na hora o colchão aí valeu deixa o seu like se inscreva no canal e eu lavei a nave toda só uma palha aqui só para vocês verem a descarga tá ferrugem muito grande aqui eu tirei e é nóis valeu galera